A Rádio Transcendental passa agora a apresentar Programa, Momento Luz Produção e apresentação, Priscila Dias, Terapeuta Holística e Alquimista Floral Apoio, Grão da Terra, Espaço Terapêutico Telefone, onze, três oito, nove dois Três um nove sete Olá pessoal, sejam todos bem-vindos novamente A mais um programa Momento Luz Estamos retomando as gravações desse programa Que ficou algumas semanas sem gravações Então estamos retomando Trazendo temas variados Temas para o autoconhecimento Temas de aprofundamento Para o nosso desenvolvimento pessoal Meu nome é Priscila Dias Eu sou psicoterapeuta Terapeuta integrativa Trabalho especialmente com os florais alquímicos e astrológicos Joel Aleixo Tenho pós-graduação em desenvolvimento humano Com foco na psicossomática A gente vai falar um pouquinho também aqui da psicossomática Que é essa área do conhecimento Que interpreta os nossos sentimentos Como que os nossos sentimentos, emoções, comportamentos Interferem no nosso campo psíquico, no nosso campo físico E como a gente pode tratar Essas questões que estão diariamente Vão diariamente interferindo no nosso sistema Então sou terapeuta avançada do sistema Joel Aleixo Atendo com várias ferramentas No meu espaço terapêutico aqui em Perdizes, São Paulo Atendo à distância também Várias pessoas aí no Brasil inteiro Um beijo grande para todos os meus pacientes Todas as pessoas que estão me ouvindo Que também mandaram mensagem Pedindo para retomar As gravações do programa Momento Luz Que eu faço com muito carinho Muita dedicação Desculpa E você que está ouvindo agora Pela primeira vez o programa Sempre eu gravo Semanalmente aqui na Rádio Transcendental Todas as quartas-feiras Às 21 horas Vai ao ar um novo programa Então se você quiser ouvir os outros programas Se você tiver interesse em conhecer Quais foram os temas tratados Tem mais de 20 programas já gravados Então ficam todos lá no meu canal do Youtube Que é Priscila Jits É Priscila Jits Para ser mais fácil aí A grafia do meu sobrenome É D de dado, I de ilha É de elefante T de tatu, Z de zebra Jits Ou dietes Para ficar mais fácil Então tem lá no meu canal do Youtube Priscila Jits Terapeuta Tem todos os programas Que já foram gravados Então sempre eu deixo uma imagem Com o tema da semana E aí se você também quiser sugerir temas Pode enviar no meu e-mail Que é Priscila Jits Arroba gmail.com Pode enviar através das redes sociais Meu Instagram Que é Priscila Jits Meu Facebook Também Priscila Jits Terapeuta E também tem o meu WhatsApp Que eu já vou deixar aqui para vocês Que é o 011 97969 9214 Repetindo 011 97969 9214 Se você quiser Agendar uma consulta Tirar alguma dúvida Estou à disposição Nesse WhatsApp Assim que possível Deixe o seu recado Deixe a sua mensagem Que de acordo com as demandas A gente vai respondendo O mais rápido possível Tá bom E aí eu vou falar um pouquinho Sobre as técnicas Que eu atendo No momento As técnicas terapêuticas Ao longo de uma formação De mais de 20 anos Me especializando Em várias técnicas holísticas Técnicas integrativas E também Desenvolvimento humano Que eu fiz A pós-graduação Na PUC Em desenvolvimento humano Na PUC Campinas E estão sempre me aprofundando A gente não para de estudar A gente não para de estudar nunca Então estou sempre buscando O aprofundamento O autoconhecimento Para oferecer as melhores técnicas Que hoje eu trabalho Com técnicas Que realmente Percebi ao longo Do atendimento clínico Ao longo dos anos Percebi Realmente A mudança E os benefícios Que os próprios pacientes As próprias pessoas Ou clientes Como preferir As próprias pessoas Que eu atendia Viam trazendo O feedback Desses atendimentos E aí eu fui selecionando Então eu trabalho Com aconselhamento Terapêutico Que seria a psicoterapia Realmente tradicional Sem Com o acompanhamento Atendo crianças Jovens Adultos Todas as idades Tem lá no meu site Também Que é Prisciladites .blogspot.com Tem a descrição De todos os atendimentos E aí Um outro atendimento Que eu trabalho Um outro atendimento Terapêutico Já é a terapia Alquímica Básica Que é uma terapia Que eu fiz a formação Na escola de alquimia Joel Aleixo Durante quatro anos De formação Uma formação longa E aí eu tenho Com a terapia Seria o mapa natal Na visão Na visão alquímica Mapeando Fórmulas específicas As fórmulas alquímicas Nos pés e nas mãos Uma terapia Liberativa Naquele momento Que seria o realinhamento energético Trabalho também Com o tarot alquímico Terapêutico Também é uma ferramenta Gente De acesso Tanto o mapa natal Como o tarot alquímico Gente Eu trabalho Como uma ferramenta De autoconhecimento Analisando os arquétipos Da personalidade Quais são os potenciais Que estão Que estão aí Adormecidos Ou quais são As informações Que estão No seu inconsciente Que você não consegue Acessar Então a gente Usa essas ferramentas Como ferramentas De acesso Ao seu próprio Conhecimento A sua própria Sabedoria O Jung Um grande Psicanalista Trabalhou Muitos Arquétipos Então a gente Usa Eu uso Nos meus atendimentos Terapêuticos O mapa natal E o tarot alquímico Como ferramentas De acesso Terapêutico De acesso Ao seu inconsciente Então é diferente De um mapa Astrológico Que a gente vê Por aí Ou de um tarot Que a gente vê Por aí Eu trabalho Muito focando No autoconhecimento Para a compreensão Dos seus próprios Arquétipos Dentro da sua Personalidade E um outro trabalho Que eu faço também É a manipulação Das fórmulas Joel Aleixo Então se você Tem uma receita Se você passou Num terapeuta Joel Aleixo E você tem Uma receita Para fazer a manipulação Como eu trabalho Com todos os kits No meu consultório Eu tenho todos os kits De atendimento Eu sou uma terapeuta Formada Avançada Em todos os kits Do sistema Então eu consigo Fazer essa manipulação Da fórmula Para você Sem precisar Sem precisar Da consulta Caso você tenha A formulação Eu faço essa fórmula Também Para os pacientes Tá bom Então gente Essa é minha apresentação Como eu estou retomando Depois de algum tempo Eu fiz uma apresentação Mais completa Eu atendo presencialmente Aqui no consultório Em São Paulo Eu mudei de endereço Então tem lá No meu site Também Quem quiser informações Também é só me procurar Nos meus canais De atendimento Atendo online Para todo o Brasil Gente Eu atendo também Em outros países Então assim Felizmente A tecnologia Ajuda a gente Nesse processo Então Hoje eu tenho Clientes que estão lá Em Portugal Estão nos Estados Unidos Estão Eu tenho clientes Na Holanda Na França Que conseguem receber Fazer um atendimento Terapêutico E receber os florais alquímicos Lá Em outros países Também Tá Então gente O meu propósito É realmente buscar Técnicas e ferramentas Que vão trazer O equilíbrio Né Equilíbrio físico Emocional Mental Com De uma forma Natural Sem agredir O seu organismo Sem agredir A gente fala Que os florais alquímicos São remédios naturais Né Eles entram em ressonância Entram em sintonia Com a sua própria Essência Com o seu sistema Nervoso central Pra trazer aquilo Que você já tem De potencial Mas que tá aí Um pouco adormecido Então Questões de Estresse Ansiedade Insônia Bloqueios Se tudo isso Todos aqueles sintomas Que a gente vive Tem uma origem Psicosomática Ou seja Tem uma origem Que não é realmente Uma origem física Tem várias pessoas Que eu atendo Que chega aqui Com dor no joelho E faz todos os exames Né gente Fazem exames De todos os tipos E não encontra Nenhum problema físico No joelho Então a gente já Interpreta isso Como uma origem Psicosomática Várias pessoas Que eu atendo Tem problemas gástricos Vai fazer os exames Não encontra Nenhum problema gástrico Realmente físico Aí nós entramos Com as terapias Holísticas Integrativas Ou terapias Complementares Pra que? Pra gente procurar O equilíbrio emocional Psíquico O equilíbrio É de uma forma Mais ampla Pra que a gente Consiga tratar Como a origem É psicosomática O tratamento Também tem que ser No nível Psicosomático Não dá pra tratar O físico Então são tratamentos Que se complementam A terapia E a medicina Tradicional Não é pra Substituição de tratamento Médico Não é pra É um complemento É um fortalecimento Do seu processo Terapêutico Um fortalecimento Da sua essência Então se você tem Algum tipo de fobia Pânico Vício Algum conflito Pessoal Algum conflito Profissional Bloqueios Financeiros Bloqueios Algum trauma Problemas de insônia Alguma questão De ordem Psicosomática A gente consegue Trazer o equilíbrio Através de um processo Terapêutico Trazer novamente Esse reequilíbrio Interior Pra sua autotransformação Pro seu bem-estar Emocional Mental Espiritual Então esse é um Dos propósitos Dos meus trabalhos Terapêuticos Tá gente E aí Através também Do que? De um esclarecimento Pro nosso momento Presente Pra nossa elevação De consciência Bom E o nosso tema De hoje Falando agora É a autossabotagem Que é um tema Que realmente Tá dentro Trabalha muito O nosso consciente A nossa consciência O nosso campo psíquico Por que? Porque a autossabotagem É a tendência De colocar o que? Travas Limites A gente coloca Complicações No dia a dia Complicações Pra nós mesmos Durante o nosso caminho A gente coloca A gente coloca Dificuldade Pras nossas metas Pros nossos objetivos Então quando a gente Olha pra trás Talvez a gente Comece a observar Vários exemplos De situações Como essa Sem saber Nem porquê Nem como A gente acabou Fracassando Em alguma Determinada Situação Como que a gente Não conseguiu Atingir Nossa Um planejamento Que estava Todo elaborado Todo perfeito A gente não consegue Atingir Então uma das possíveis Explicações Gente Pra esses bloqueios Ou essa falta De prosperidade Ou esse fracasso Se você vive Um fracasso Sucessivo É a sua Autossabotagem Pode ser A origem Pode estar Dentro da sua mente Dentro do seu Campo psíquico Tá? Então Todo programa Hoje a gente vai falar De autossabotagem Mas todo início Do programa Eu faço Uma reflexão Escolhendo Um floral Alquímico Um floral Alquímico Que é um kit Que eu trabalho Com 99 flores Então olha só Que riqueza Né gente Esse flor Só o primeiro kit Eu trabalho Com 99 essências No total No total O tratamento Alquímico Eu trabalho Com mais de 340 essências Então É muita Essência Pra gente Tratar questões Mais profundas Né? Então vamos refletir Junto o floral Alquímico De hoje Pra vocês Entenderem Que campo Esse floral Trabalha Tá? Então assim O floral Alquímico De hoje A gente vai falar Do serralha Né? O serralha É um floral Que ele traz O floral Alquímico Né? Do serralha Produzido Pelo laboratório Joel Aleixo Ele vai trazer O que? Um excelente Tônico Ele é renovador De energia De todos Os seus centros De força Ou seja Todos os chakras Ele renova O campo emocional E sentimental Ele cria Um movimento Que se volta Pra o seu ego Revitalizando E combatendo O sentimento De amor próprio Ferido Gente Então quando a gente Tá com aquele amor Próprio ferido Olha só Como tem sintonia Com a autossabotagem O que que é autossabotagem? É quando a gente Tá com o nosso amor Próprio ferido Né? Então a serralha Vai renovar Esse sentimento Aflorar Propiciar Essa Essa renovação É o que eu sempre digo Pras pessoas Que eu atendo Imagina Você Muitas pessoas Orientam pra você Tomar um banho Né? Toma um banho De alecrim Toma um banho De Até do próprio serralha Toma um banho De serralha Toma um banho De alecrim Toma um banho De manjericão Então gente Se um banho Já traz uma renovação Do seu campo Vibracional Né? Já traz uma renovação Do seu sistema Imagina você Tomar Esse floral Alquimizado O que Esse floral Essa essência Viva Não pode trazer De benefício Pro seu campo Psíquico Emocional Então é fantástico Né? Os florais alquímicos São medicamentos São medicamentos Vivos É o que eu sempre digo São medicamentos 100% naturais Orgânicos Conserva aquela energia Vital da planta Tá? Então esses florais alquímicos São totalmente diferentes De outros sistemas florais Posso dizer com Por experiência própria Porque eu tenho formação Em outros sistemas florais Né? Muito conhecidos Como os florais de Bair São Germão E outros sistemas Mas eu me especializei E me aprofundei Nesse sistema De florais alquímicos Aleixo Joel Aleixo Né? E que eu atendo Há mais de 5 anos Porque a gente realmente vê Resultados bem significativos Bem diferentes Tá? E os florais Gente Como a maioria já sabe Né? Até divulguei Nas minhas redes Aí recentemente Eles são reconhecidos Né? Entraram pra Foram reconhecidos Agora pelo Ministério da Saúde Entraram com Tem uma lei Agora que regulamenta Né? Os florais Os florais Como terapia integrativa E complementar Inclusive em São Paulo Já há muito tempo Já tinha uma lei Que regulamentava Que inclusive Foi assinada Pela Marta Suplicy Que já regulamentava O uso Da terapia floral Como terapia integrativa Né? Como prática Complementar A saúde Tá? Então gente Os sintomas É... Psicosomáticos Né? São sinais importantes Pra gente estar entendendo O que está acontecendo Com a nossa essência Todo sintoma Que você sente Por exemplo Um pensamento negativo Um pensamento De auto-sabotagem O que está acontecendo ali? A gente tem que ouvir A voz do nosso corpo A voz da nossa essência Né? E aí quando você Entende que tem algo Que o seu corpo Está querendo Mostrar algo É que a gente tem que Ouvir E buscar o tratamento Adequado Buscar equilibrar Né? A forma como Estamos vivendo Como estamos lidando Com o nosso dia a dia Né? E aí o floral Alquímico Resgata Né? Esse conhecimento Da antiga alquimia Que já era usado No tempo Dos egípcios Né? E traz pra gente Foi uma coisa Muito feliz Né? Porque o laboratório O Joel Aleixo Acaba trazendo Pra gente Esse conhecimento Através de essências Materiais Essências físicas Que a gente pode Tomar Né? A gente pode Tomar esse remédio Tomar essa Essa essência Viva da planta Pra aflorar Todos esses sentimentos Aí que cada floral Alquímico Traz Cada uma dessas 99 essências Como Serralha Que a gente viu agora Traz uma vibração Diferente Pra gente Ajudando a gente No nosso dia a dia Né gente? Graças a Deus Que existem ferramentas Que nos ajudam Né? Ajudam no nosso dia a dia Então busque ajuda Encontre aquela terapia Aquele terapeuta Que mais se sintoniza Com a sua essência Que você sente confiança Que você sente Se sente bem É o que eu sempre digo A gente tem que sair melhor Do que entrou Né? No processo terapêutico Então Eu atendo Casais Famílias Crianças Adultos Jovens Enfim Eu atendo todas as idades Tá gente? Com essas terapias integrativas Que eu trabalho Bom Desculpa Falando mais um pouquinho Então do nosso tema de hoje Né? A autossabotagem Gente É Aqui eu vou trazer a minha visão O que eu escuto Em consultório Os estudos que eu faço Né? Há muitos anos Então A autossabotagem É um problema Que afeta Todos os indivíduos Aquelas pessoas Que tem medo De correr um risco As pessoas Que tem medo De assumir Uma responsabilidade Bom É quando a gente tem que fazer Uma dieta Por exemplo Que a gente não consegue Perseverar nessa dieta Quando a gente tem que Assumir um cargo novo Por exemplo No emprego E a gente acaba Não conseguindo lidar com isso Ou a gente sente medo E acaba recuando Ou quando a gente tem que Terminar um relacionamento Né gente E a gente acaba Criando Ou se adequando A uma situação Muito Até prejudicial Mas a gente se mantém Ali naquele relacionamento Com medo Do término Do relacionamento O que vai vir Depois daquilo Né? Então assim A gente vai falar um pouquinho De tudo isso hoje Vamos falar também Como Como tratar Ou como lidar Com esses sintomas Sintomas da autossabotagem Tá? Dicas também Pra gente trabalhar Essas crenças limitantes Que a gente acaba criando Até de forma inconsciente Né gente? Muitas vezes Então por exemplo Como Essas crenças Acabam Criando bloqueios Pra gente continuar Ou pra gente avançar Ou pra gente prosperar Em alguma área Da nossa vida Tá? Então a gente vai ver Um pouquinho isso aqui Hoje também É Então primeiro Gente A gente tem que É Algumas dicas Né? Primeiro passo Então Vamos observar Como a gente pode Desenvolver A nossa inteligência Emocional Né? Como a gente vai Compreender Os nossos sentimentos Né? Primeiro a gente precisa Compreender O que move a gente O que significa Felicidade É Alegria Sucesso Pra gente Analisar A maneira Como a gente Pensa Como que você Pode Alcançar Todo o potencial Que você ainda Não alcançou Não é mesmo? Então a partir do momento Que a gente entende Que a gente entende Onde a gente quer chegar Como que a gente Quais são os nossos Nossos potenciais A gente consegue Traçar estratégias Né? Pra definir um objetivo Pra gente conseguir Pra gente conseguir Quando eu tô tratando Eu tô tratando isso Eu vou olhar o que? Eu vou olhar lá O histórico de vida Lá na infância Será que essa pessoa Teve alguma restrição Ou teve algum Algo na infância Que bloqueou A segurança dela? Será que ela teve Um comportamento Uma repressão De pai Uma repressão De mãe Que acabou Bloqueando Essa segurança? Porque na visão Da terapia alquímica Isso começa Lá na infância Dos 0 aos 7 anos Tá gente? Então E ainda Eu vou mais a fundo Isso pode ter acontecido Algum trauma Intrauterino Que a gente trabalha também Então às vezes Eu faço esse mapeamento Né? Então às vezes Isso pode ser De um trauma Que a mãe sofreu Na gestação Né? De uma Às vezes a mãe sofreu Uma tentativa de assalto Por exemplo Ficou ali No seu inconsciente E você nem sabe disso Então precisa liberar Esse medo Liberar esse trauma Liberar esse bloqueio De alguma forma Tem vários canais E várias ferramentas Para isso Eu trabalho com Algumas ferramentas Como florais alquímicos A terapia alquímica O realinhamento Então eu vou trabalhando Técnicas Para desbloquear O que precisa De ser desbloqueado Tá bom? Então Vamos ficar por aqui Até o próximo bloco Até daqui a pouco Tchau, tchau Rádio Transcendental Aqui Um outro mundo é Possível Se a gente quiser A mais holística das rádios A Rádio Transcendental Leva ao ar Toda quarta Às vinte e uma horas Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Grão da Terra Espaço terapêutico Telefone Onze Três oito Nove dois Três um nove sete Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental Por qualquer dispositivo móvel Clique no ícone do Play Store Ou da App Store De seu celular E procure pelo aplicativo Rádio Transcendental Instale E ouça Transcendental Em qualquer lugar Fique informado Sobre a programação Participe de sorteios E promoções Transcendental A Rádio que vai Onde você está A Rádio Transcendental Continua apresentando Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Grão da Terra Espaço terapêutico Telefone Onze Três oito Nove dois Três um Nove sete Olá pessoal Estamos de volta Aqui no nosso programa Falando sobre Autossabotagem É o nosso tema de hoje Como eu falei no primeiro bloco Se você está ouvindo agora Nesse segundo bloco E você quiser ter acesso Aos outros programas Momento Luz Aqui Com a psicoterapeuta Que sou eu Priscila Dietz Sou terapeuta integrativa Também Terapeuta holística Então você pode ir lá No meu Youtube Que é Priscila Dietz Terapeuta E você vai acessar Outros vídeos Todos os programas Momento Luz Que cada um Todas as semanas Aqui a gente traz Um tema novo Para a gente estar trabalhando Conversando Refletindo juntos Tá bom Então sejam bem-vindos Aqui no nosso segundo bloco E aí A gente está falando Sobre o que? Sobre autossabotagem Gente Então Como eu falei no primeiro bloco A gente vai trazer Algumas dicas Primeiro Uma outra dica Que eu vou trazer aqui Além daquelas lá Do primeiro bloco A gente tem que Trabalhar o que? O medo do fracasso Quando você está falando De autossabotagem A gente tem que trabalhar Esse medo Trabalhar a insegurança Porque o medo A insegurança São sentimentos Que paralisam a gente É importante lembrar Que os erros e derrotas São muito eficientes Como ensinamento Né gente Então Não se arrependa De errar Não se arrependa De ter dado errado De não ter dado certo Por quê? Porque toda experiência negativa Tem um aprendizado Tem uma evolução pessoal Então Primeiro ponto Não tenha medo De arriscar Com o medo De fracassar Pelo contrário Arrisque E se fracassar Aprenda com os seus erros Aprenda com aquilo Que aquela experiência Está te trazendo De positivo Ou de negativo Faça uma análise Do que deu errado Para que você aprenda Gente Isso serve para o relacionamento Isso serve para um trabalho Isso serve para uma faculdade Isso serve Para um novo negócio Né Então quando a gente tem medo De fracassar A gente já nem começa Não é verdade? Então assim Observe E tente bloquear esse medo Trabalhar esse medo Né Se você está num processo terapêutico Se você já tem um terapeuta Trabalhe Encontre caminhos Para combater esses medos Ou faça isso individualmente Com você mesmo Não deixe De agir Essa é a palavra Porque o medo Porque o medo E a insegurança Paralisa Não deixe de agir Não fique paralisado Vamos agir A ação Gente A ação é vida A ação é movimento A ação Somente através da ação Que nós teremos o resultado Né Se a gente ficar parado Nada vai mudar Somente se você arriscar Se você agir Você vai conseguir mudar Um determinado contexto Uma determinada situação Da sua vida Né Outro ponto interessante Para a gente refletir Perfeição Não existe Então assim Gente Quem tem Excesso de perfeccionismo Excesso de É De autocobrança Eu analiso muito isso Nos mapas Quais são os pontos Do mapa natal Que a gente analisa isso Você aí que Gosta de estudar Um pouco mais Do seu mapa natal Quais os pontos Que você vai analisar Você vai analisar O Plutão Né Que é um Já traz uma carga De autocrítica Então por exemplo Se você tem Plutão Na casa 6 do trabalho A tendência A você Se sentir mais Autocrítico Ter mais Um peso maior No seu trabalho Sentir mais Uma dificuldade maior No seu trabalho Você tem mais tendência Então a gente vai Tratar isso Quando eu estou tratando Eu acabo Levando o tratamento Para essa casa Para a gente tratar Esse Plutão Principalmente se ele tiver Retrógrado Né gente Planetas retrógrados Eu vou fazer um programa Específico ainda Para a gente Compreender Como os planetas Retrógrados Do nosso mapa natal Interferem Na nossa personalidade No nosso dia a dia Nos nossos campos Emocional Psíquico Mental Então assim Perfeição Se cobre menos Não exige a perfeição Nem de você Nem dos outros Porque a perfeição Gente É uma ilusão Então O que eu posso fazer Com o que eu tenho agora O que eu posso fazer Com o que eu sou Nesse momento O que eu posso fazer Com os recursos Que eu tenho ao meu alcance E vamos para a ação Vamos fazer Porque a perfeição Nunca vai existir Se eu fiz Uma determinada ação Hoje Amanhã Eu posso ver O que eu posso melhorar Mas você nunca vai atingir Uma perfeição Ainda mais se essa perfeição Está naquele nível Da autossabotagem Que é o nosso tema Aqui Então A perfeição É um gatilho Para a autossabotagem Enquanto aquela situação Não está perfeita Você não Você não sai Você não age Você não realiza Por quê? Porque precisa estar perfeito Ah, o meu apartamento Tem que estar perfeito Para eu casar Ah, o meu currículo Tem que estar perfeito Para eu começar a enviar E você nunca envia Currículo para ninguém Ah, não Porque a minha roupa Tem que estar perfeita Para eu sair Eu tenho que ter Tais e tais Tais coisas Para eu conseguir me arrumar Tudo isso, gente É um excesso de perfeccionismo Que te paralisa Então, em vez disso Prefira sempre dar O seu melhor O melhor Que você tem Naquele momento O melhor Que você pode Seja mais Benevolente Com você mesmo Com a situação E aí Se permita Se corrigir também Porque a partir do momento Que a gente erra A gente tem que se permitir Corrigir Todo mundo erra Todos nós erramos Então não existe A perfeição Outro tema interessante Tá É O outro tema Seria Viva para você Mesmo Sabe, gente Assim Vamos olhar Para a gente Vamos tentar Agradar A nós mesmos E não agradar Aos outros As expectativas Do outro Ah, mas minha mãe Acha isso Ah, o meu irmão Acha aquilo Ah, o meu namorado Me disse aquilo Gente, vamos Tentar um pouco Neutralizar Essas opiniões Alheias Porque isso Também É um Enorme Gatilho Para a Autossabotagem Então Essas opiniões Leva A gente A se Autossabotar E muitas vezes A desistir Dos nossos sonhos Então Não Escute Escute A sua voz Interior Escute A sua essência Quando eu estou Analisando o mapa Da pessoa Eu falo Para a pessoa Olha o que ela tem Na casa nove Que é a casa Dos ideais E falo Olha Aponte Para os seus ideais Né Aceite Né Aceite O seu pertencimento Aceite Aquilo que Está Predestinado Aquilo que está Na sua essência Aceite Você mesmo Do jeito Que você é Então O que que acontece As opiniões Alheias A gente Acabam tirando O nosso foco O foco Dos nossos ideais O foco Da nossa essência Né Então Para evitar Que isso aconteça Se coloque Em primeiro lugar Primeiro Viva Para você Seja você Mesma Goste de você Se autovalorize Né E um outro ponto Aqui Para a gente Continuar A nossa análise Para a gente Combater A autossabotagem Qual seria O outro ponto Apareceu um obstáculo Apareceu um obstáculo Na sua vida Apareceu uma pessoa Difícil Apareceu uma dificuldade De achar um emprego Apareceu uma dificuldade Num relacionamento Use isso Como um combustível Para você Continuar Crescendo Para você Continuar Se fortalecendo Não use os obstáculos Como uma justificativa Para desistir Né Apareceu Tem muitas pessoas Que apareceu o primeiro obstáculo A pessoa já abandona A pessoa desiste Então Aprenda A encarar Os obstáculos Como o que Gente Como oportunidades De crescimento E passe a enfrentá-los Então a gente vai olhar Para o obstáculo E vai interpretar Esse obstáculo E tentar criar O que Ferramentas E criar Caminhos Para a gente usar O nosso raciocínio Para superar Esse obstáculo A gente está usando o que Estamos usando A nossa sabedoria interior Que todos nós temos Então Apareceu o obstáculo Não desista Pelo contrário Enfrente Crie mecanismos Mecanismos Para superar Esse obstáculo Ok Outro Outro tema Aqui para a gente trabalhar Né Que eu acho importante A gente ressaltar Aqui nesse nosso programa Sobre a auto-sabotagem Gente Auto-sabotagem Ela representa o que O nosso maior inimigo Dentro da gente Talvez Ela possa até Nos proteger Né De alguma forma Às vezes É necessário Uma prudência Mas prudência É diferente De auto-sabotagem Né A pessoa Que boicota A si mesmo Ela vai criando o que Travas Ela vai criando Os freios Inconscientemente Isso que é o mais importante A gente entender Gente É muito É um processo Muito sutil Inconsciente Quando você vê Você já está Num processo De sabotagem Há vários Meses Há vários anos Inclusive Então Por isso que eu falo As terapias integrativas E complementares Florais Por exemplo E outras técnicas Vai trabalhar Em qual campo Gente Vai trabalhar No campo Do inconsciente Né O campo Que é mais difícil A gente acessar Então as ferramentas Que eu trabalho Como tarô alquímico Terapêutico Mapa natal Alquímico Os florais Alquímicos São ferramentas De acesso Ao inconsciente Tá Aquilo que a gente Não consegue Compreender Mas que Acaba Criando Um domínio É como se fosse Uma outra pessoa Que toma conta Da gente Muitas vezes E acaba colocando A gente Num momento difícil Né Então vamos falar Um pouquinho Também hoje Sobre quais são Os tipos De auto sabotagem Né Quais são A gente está falando Aqui de dicas Como enfrentar Como a gente controlar Você que não viu O primeiro bloco Assista Volte um pouquinho E assista Aqui na Rádio Transcendental Durante a semana inteira Tem a reprise Do programa Né E tem no meu canal Do Youtube Também Todos os programas Momento Luz Cada um com um tema Diferente Tá Então assim Quais os tipos O que que leva Quais são os gatilhos Da auto sabotagem Né Então outro Outro item aqui É quando a gente Nega As nossas próprias Necessidades Né Então por exemplo Ah não Eu não preciso Disso né Ah eu não preciso De um Ah eu não preciso De uma promoção Ah eu não quero aquilo Ah eu não gosto disso Ah não Isso aí Nossa Pra que isso A gente está criando O que gente A gente está criando É Um bloqueio Pra prosperidade Então É um do É um dos É um dos comportamentos Mais frequentes É quando a gente Nega Nós mesmos Nega As nossas necessidades Os nossos desejos Então por exemplo Às vezes tem vontade Ah eu tenho vontade De meditar Mas eu nunca medito Porque ah Pra que meditar né Eu não preciso disso Isso é besteira Esse é um comportamento De auto sabotagem Quando você reprime A sua própria vontade Né Então A gente cria Aquelas frases Máscaras né Como a gente fala É uma frase máscara Então você vai falar Eu não me importo Ah isso não me agrada Ah eu não quero isso Ah isso não me interessa Você vai criando o que Bloqueios Então dessa forma A gente A pessoa acaba Se protegendo De experimentar Coisas novas Por que Porque na verdade O que que está por trás Dessas frases Gente Tá O medo de dar errado O medo de fracassar Então a pessoa não começa A fazer uma meditação Com medo de fracassar A pessoa não É Ah a pessoa não Não se dá um presente Ou não cuida dela mesma Ah por que não Porque eu não Não tenho tempo Né É uma outra máscara Outra frase Que a gente mascara Nossa mas eu não tenho tempo disso Ah eu adoraria fazer exercício físico Mas eu não tenho tempo Então É uma auto sabotagem Observe as frases Que você Os momentos da sua vida Que você fala Não eu não vou fazer isso Porque eu estou sem tempo E observe isso Analise isso Né Então É Um outro tema gente Que um outro gatilho Muito grande Para a auto sabotagem Que eu escuto demais Aqui em consultório Olha eu posso dizer Para vocês Que 80% Das pessoas Que eu atendo Elas Falam Que sente isso E que quer Tratar isso O que que é É a procrastinação Então postergar Deixar para amanhã Ah e amanhã eu faço Depois eu vejo isso Ah hoje não Não tenho tempo Olha só O não tenho tempo É o maior gatilho Da procrastinação Né E isso pode acontecer Tanto no nível pessoal Quanto no Familiar Em casa E aí Ah eu tenho que fazer isso Mas eu vou deixar Para depois Então gente Procrastinar É um hábito Tóxico Tá Cria uma toxina Porque quanto mais Você empurra É o velho Empurra com a barriga Né Quanto mais você Empurra com a barriga Você vai provocando O que? Você vai provocando Uma intoxicação E aí Passou o tempo E você fala Nossa eu não fiz isso Gente passou a semana inteira Eu não fiz isso Nossa passou a semana inteira Eu não fiz nada Né Então aí vem o que? Depois da procrastinação É como a gente fala Vem a ressaca Da procrastinação Vem nossa meu Deus Eu não fiz nada E aí você acaba Se martirizando Se colocando Como uma pessoa Inútil Que não faz nada Que não consegue Realizar nada Que não consegue Realizar uma tarefa Olha só a bola de neve Que nós causamos Mentalmente Para nós mesmos Então observe gente A sua O que você está Procrastinando Em sua vida Procrastinar Funciona como Um escudo Também Diante Da nossa sensação De incapacidade Né Então Às vezes a gente Procrastina Porque a gente Está se auto Sabotando E se auto Intitulando Como incapaz De fazer Uma determinada Situação Gente Tudo isso que eu estou Falando é muito Complexo Às vezes as pessoas Não percebem Tem pessoas Que se auto Sabotam E não percebem Que estão Se auto Sabotando Então se você Conhece uma pessoa Assim Ou se você Está se identificando Com alguma Situação Dessa Que a gente Está relatando Aqui no programa Procure uma ajuda Procure uma orientação Procure se informar Então a procrastinação Que é um dos gatilhos Da auto Sabotagem É um mecanismo De defesa Porque acaba Protegendo a gente De viver Até de viver De agir De conseguir Um fracasso Ou conseguir Um sucesso Então observe As procrastinações Outro gatilho Gente É a gente Oscilar Muito Emocionalmente Então a gente Oscila muito Então a gente Às vezes está muito Alegre Às vezes está muito Triste A gente não tem Uma constância Emocional Então a gente Começa A abandonar Diante das primeiras Dificuldades A falta de constância A falta de estabilidade Emocional Frequentemente Acaba afetando O que? A nossa perseverança A nossa capacidade De perseverar De tentar de novo De começar de novo De insistir Em um determinado Objetivo Em determinado Uma determinada Ideia Tá bom? Então observe Também aquilo Que você está Oscilando Como que está Sua oscilação Emocional Quais hábitos Você está Adiando Que você não está Conseguindo Perseverar Tá? Outro gatilho Pra gente Depois a gente Vai fazer Sempre a gente faz Um momento A meditação Luz Aqui no final Do nosso programa Um momento De reflexão Eu trago Alguma mensagem De uma breve Meditação Pra gente Elevar Os nossos pensamentos Elevar Nossa consciência Então outro gatilho Gente É criar Desculpas Né? Então na hora De tomar uma decisão Você vai criando Desculpas Pra você mesmo Do tipo Ah eu não consigo Fazer Ah eu não sei O suficiente Ah eu quero Começar esse projeto Mas eu ainda não Estudei o bastante Ah eu preciso Estudar Ah mas agora Não vai dar tempo Nossa eu preciso Ligar pra esses clientes Mas agora Vai Nossa mas agora Já tá noite Né? Eu acho que eles Não vão querer Atender Olha só A gente vai criando Desculpas O tempo inteiro E isso também São gatilhos De autossabotagem Então gente Pra superar A autossabotagem Você pode melhorar Principalmente O caminho Que como eu falei No primeiro bloco É a gente melhorar A nossa segurança Pessoal A nossa autoestima Né? Vamos trabalhar Os nossos pontos fortes Vamos ampliar Os nossos potenciais Identificar Os nossos pontos fortes Pra gente potencializar isso E também Identificar Os nossos pontos fracos Né? Quando a gente Quando a gente Reconhece Gente Uma fraqueza Quando a gente Reconhece Que a gente Precisa ajuda É o primeiro passo Pra melhorar Então vamos nos dar Essa oportunidade Né? Essa é a principal chave Pra vencer A sua autossabotagem Primeiro reconhecer Que você precisa De ajuda Tá bom? Então essa foi A minha Contribuição aqui Pra nossa reflexão De hoje Quando eu faço Os programas Eu também Aprendo muito É uma troca Aqui, né? Obrigada A todas as mensagens Todas as mensagens De carinho aí Que eu recebo Do Brasil inteiro Então estamos juntos Né? Então vamos pra nossa Nossa mensagem Nossa meditação Luz Né? Pra essa semana Ou pra Pra hoje Não sei quando Você tá ouvindo Esse programa Mas que a gente Consiga Nesse momento Entrar em sintonia Né? Que a minha voz Né? Leve É Um equilíbrio Uma paz Uma sintonia Para o seu coração Para a sua mente Então neste momento Mentalize Uma luz Que vai envolvendo Todo o seu corpo Da cabeça aos pés Uma luz azul Que vai trazendo Uma energia De muita paz Muito equilíbrio Muita força interior Vamos meditando Nessa luz E essa luz Vai penetrando Em todo o nosso corpo Envolvendo a nossa cabeça Envolvendo o nosso coração O nosso tronco Envolvendo os órgãos internos Os nossos órgãos Dos intestinos Abdômen Envolvendo toda a região Pélvica E caindo até os pés Trazendo uma sensação De muito equilíbrio Muita paz E muita harmonia Então que neste momento Uma vibração De muito amor De muita luz Envolva o seu campo Vibracional Que você sinta Que você sinta Agora Uma luz rosa Intensamente Envolvendo Todo o seu corpo Trazendo uma sensação De amor De paz De plenitude Fortalecendo Os pontos Que estejam Mais fracos Em seu campo Vibracional E assim Agradecendo Agradecemos Ao nosso A nossa mente Ao nosso corpo Ao nosso campo Vibracional Encerramos Essa vibração E Espero encontrar vocês No nosso próximo programa Muita luz Muito amor Muita paz Gratidão profunda Quem quiser saber mais Eu estou à disposição Um beijo grande Em seu coração E até o próximo programa Tchau, tchau A Rádio Transcendental Acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção E apresentação Priscila Dietz Terapeuta holística E alquimista floral Apoio Grão da Terra Espaço terapêutico Telefone 11 38 92 3197 Estou no minda A Trail La Apoio Apoio Ela